Balai de Gato, oferecimento ar-condicionado Springer é na Totaline, 3222-6260 Balai de Gato, já estão aqui Aqui eu entendo Não, paciência, paciência Tempo por favor Calma Por favor Tá aqui a Mauri Jucau lá, Mauri, boa tarde, tudo bem? Olá, como vai? Olá de seu Andrade, hoje o Balai ao vivo Porque é dia do Balai de Piada Nós já temos uma piada classificada E a final vai ser em dezembro A final é em dezembro Quer dizer, vão acontecendo aí as classificatórias, depois as semifinais e vamos até a final em dezembro E o grande vencedor do Balai de Piada ganhou o quê? Um ar-condicionado da Totaline Um ar-condicionado Totaline para o grande vencedor 7.300 BTU Porque ar-condicionado é da Totaline Esse é que é o presente de Natal, hein? Maravilha Agora, e quem for ganhando as eliminatórias vai ganhando o quê? Ganha outros prêmios, patrão Qual, Lombardi? Olha ganha, ceders, deveders, ingressos para o show de Dirceu Andrade e Amauri Jucar E se o telespectador não ganhar, quem é que ganha? Quem é que ganha? A carta Olha aqui, você pode mandar e-mail com a sua piada O e-mail é muito fácil Balai de Gato Balai, só com i no final Balai de Gato Arroba Cidade Verde É só você enviar o seu e-mail Ou deixar a carta aqui na porta da TV Cidade Verde Mas mande por e-mail que é mais fácil Balai de Gato Arroba Cidade Verde A gente já recebeu 94 e-mails Então tem deles que vem com 6, 8 piadas Tem muita piada Aliás, pode, viu? Você pode mandar 1, 2, 3, 10 piadas E eu quero chamar a atenção o seguinte Não precisa que você seja humorista Você conhece uma boa piada? Você envia por e-mail Porque os humoristas são eles Eles é que tem a verve Para tornar Não tem o verve não Eu sou magra assim, mas é um O intergeofó, né? Não tem o verve não Um piula contra Lactopurga Piula contra Lactopurga Piula do mato Tem mais mesmo também, os cortidinhos Olha aqui Eles é que tem a verve A verve Para tornar aquele texto engraçado Não é verdade? Então você manda E eles aqui vão interpretar Eles escolhem cada terça-feira Eles vão escolher Cada um escolhe uma E você em casa vai votar Aliás, eles hoje estão Confortavelmente instalados É porque de apés eu não ando mais Eu sou ando de Suzuki É bom demais Rapaz, de apés eu não ando mais Eu sou ando de Suzuki É bom demais O Amaury está na Suzuki Intruder Leve, resistente, forçante Bonita Bonita E o de seu está na Suzuki Yes Outra moto também Maravilha Fantástica Design arrojadíssimo Completíssima E estas motos você encontra na Suzuki Porque quem compara Compra Suzuki Suzuki E com a vantagem Em placamento Grátis Tanque cheio Grátis Capacete Grátis Só podia ser na Suzuki Vamos para as piadas Não, eu vou dizer primeiro Que eu Meu primeiro emprego Eu trabalhei Comecei lavando moto Depois passei a consertar Eu trabalhava Rapaz Mecânico de moto Lá no Periperi Mas que coisa bacana O senhor também? Não, eu levava lá As motos Levava as motos Para ele ajeitar Toda vida foi rico Uma vez chegou lá em casa O papai estava O que é isso aí? O Odisseu desmontando o carburador da moto O Odisseu está consertando O Odisseu está consertando Ele não monta nunca mais Ele não monta isso aí Nem monta a moto Nem você monta na moto Olha aqui Você pode comprar a sua moto Agora não Gelta Pronto Agora vamos para as piadas Você telespectador Fique atento Você é em casa Fique atento Você vai votar Na sequência Você vai votar É melhor de dois Os dois primeiros Quem tiver A piada que tiver Os dois primeiros votos Ganha Tá bom? A pessoa vai ligar no telefone É, vai Daqui a pouquinho Mas primeiro a piada A sua piada De quem é? A piada Foi o nosso amigo Antônio Henrique Que mandou Antônio Henrique É, que mandou a piada Está vindo aí O Antônio Henrique Melo É piada de quê? Freira Corintiana Freira Corintiana Vamos ouvir Vamos acompanhar O sujeito vinha andando Na sua Suzuki Avistou uma freira Parada assim Parada de onde? Pedindo carona Pedindo carona Ele disse Uma freira Eu vou parar Parou a moto Oi irmão Você anda de moto? Você anda meu filho Aí montou na garupa da moto E já saiu Andaram, andaram, andaram Andaram, andaram, andaram Andaram, andaram O cara disse Irmão, tem um negócio Para confessar Eu sempre tive um fetiche Eu sempre tive vontade De dar um beijo Numa freira Ela disse Tudo isso não meu filho Põe para lá na frente Um pouquinho Me encostou a moto Desceu A freira foi satisfazer A vontade daquele Pobre homem Ela disse Mas tem uma condição Tem que ser solteiro Tem que ser corintiano Ela disse Tá bom Deu certinho Que eu sou solteiro E sou corintiano Aí beleza Aí foram lá Se abraçaram Aquele beijo Tudo Quando terminou Andou na moto Mais na frente Ele disse Ô irmão Parou a moto Eu tenho que confessar Um negócio para você Irmão Na verdade Eu sou casado Sou um pai de família Eu não sou corintiano Não Eu sou palmeirense Não tem nada não Meu bem Que eu também estou indo É uma festa de fantasia Eu não sou freira Eu sou um traverti Eu sou São Paulo Foi o Henrique Que mandou Foi o Henrique Que mandou O Perdi Está muito contente Agora Foi pesada Foi pesada Mas Essa é dura Essa é dura Para ganhar Essa aí Vai Qual é a sua O cara andava mesmo De apés E quem foi Quem mandou Quem mandou Foi o Alberto Dias Júnior Alberto Dias Júnior É o cobrador Enxerido É o cobrador Enxerido A mulherzinha andava De apés Vamos lá Andava de apés Bom de comprar Uma Suzuki Andava de apés A mulherzinha Ela pegou A menina dela Ali As mediações Ali da Cepisa Por ali Aí foi esperando O ônibus passar ali Eu com a mão O ônibus parou Ela entrou Aí vai passando ali Ela ainda não tinha nem passado Aquelas pessoas Que estão ainda Do lado Do lado Anterior da catraca Já bota ali Com o sovaco Na cara do cobrador Botar a bolsa Do outro lado Para marcar o lugar Ela foi botando A vaga bem ali Botando a bolsa Para marcar o lugar Ela foi passando ali E aí ela ia passando Na praça da Costa e Silva Você sabe que aquela praça Ela tem um problema De seis e meia da tarde Mais ou menos Para andar naquela praça Tem que ser assim Tem que ser assim Porque é para não pisar Em prostituta Tem muita Por ali Aí ela foi andando O cara Foi passando A meninazinha dela Olhou e viu Aquele monte de mulher Rodando a bolsa E disse Mamãe Eu não tinha uns seis anos Mamãe quem são Essas mulheres Ela disse Minha filha Pelo amor de Deus Ave Maria Tudo você quer saber Deus me livre Camila Eu queria ver Esse teu interesse Era pelos estudos Ave Maria Meu Deus O que eu digo Para essa criança Bora passando Bora passando Sentado na cadeira Logo colado com o cobrador E disse Minha filha Essas mulheres Ah minha filha Essas mulheres Elas saíram do emprego agora Estão esperando os maridos Passar Para pegar Levar para casa O cobrador Eu disse Como é minha tia Conte a verdade Para a menina Essa menina Já tem idade De saber das coisas Vai querer crescer Menina Da ilusão Da fantasia Diga a verdade Para a criança Olha meu senhor O senhor não se meta Na minha vida A conversa aqui É em família O senhor não se meta Conta a verdade Olha o conto Olha o senhor Não teria coragem Não acredito Que o senhor Vai se meter São Puta minha filha São tudo prostituta Essas mulheres Estão esperando aí Outras coisas aí Não é marido Não Aí a mulher Ficou de boca aberta Sem acreditar E o ônibus andando No que dobrou Nas é do Santos e Silva A meninazinha Perguntou de novo Mamãe Vem cá E essas mulheres Elas tem filho Tem Ela disse Tem minha filha Tem Como é que você acha Que é esse cobrador Bia que nasceu Tá aí a piada do Alberto Vamos saber aí Cadê o telefone Põe o telefone Aí pro telespectador Votar Qual a piada melhor A piada que foi contada Pelo Amaury Ou a piada contada Pelo Disseu Alô Alô Quem tá falando É o Jotos Camarão Grande Camarão Rapaz Qual foi a piada melhor Um ou a dois É o número um A piada número um Obrigado Camarão É primo do Lourinho Primo do Lourinho É Daí já temos um voto Eu repito É melhor de dois Quem tiver dois votos Já ganha Se a outra piada Tiver um voto Empata E vai pro desempate Alô Alô Quem tá falando É Edna no Mocambinho Edna É Edna você mora no Mocambinho Qual foi a piada melhor Um ou a dois Ó Amadeus Primeiro quer dizer Que adoro eles dois Que adoro eles dois Muito bem Mas eu gostei É o número um É o número um A Mauri Obrigado Obrigado Pela sua audiência Eu também sou fã deles É Rapaz É a segunda vez 2x0 pra Mauri 2x0 pra Mauri É porque eu tô escolhendo Essa piada é melhor Obrigado Amadeus Obrigado Convite 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 A gente vai estar em Palmeirais Fazendo um super show lá No Estresse De seu Andrade E a Mauri Jucá Em Palmeirais Na festa do servidor público É isso Na festa lá O sindicato do servidor Você tá fazendo Lá no clube do cabo Amanhã A noite Pronto Em Palmeirais Em Palmeirais A grande Palmeirais E dizer que neste domingo Eu vou estar no programa do Faustão de novo Pronto Afinal Eu pedi pro pessoal torcer aí Pra ver se dá certo Tá certo Agora o seguinte Não, não Não Tem que ir na moto Ensine este homem andar de moto Balai de gato Balai de gato Oferecimento Ar-condicionado Springer É na Totaline 3222-6260